Mês da Mulher e os nossos episódios de quinta não vão ficar de fora. E a gente vai falar no episódio de hoje de Eufrásia Teixeira Leite. Deu curiosidade por aí? Então fica com a gente que esse episódio está começando agora. Bem-vindas e bem-vindos para a gente falar de mulheres e investimentos neste mês de março, que é o mês em que a gente reforça esse conteúdo e lembra dos lugares das mulheres, seja no mercado financeiro, seja em qualquer lugar. E antes de falar do assunto de hoje, eu quero dar muito boas-vindas à nossa convidada super especial, que é a nossa especialista aqui da área de investimentos do Itaú, Mariana Ribeiro, que escreveu um livro digital intitulado Quero Ser Eufrásia. E ela tem muita coisa bacana para contar sobre a Eufrásia Teixeira Leite, a primeira investidora do Brasil. Então, Mari, seja muito bem-vinda aqui ao nosso humilde podcast. Oi, Rê. Muito obrigada pelo convite e pela sua oportunidade de falar sobre a Eufrásia. A gente que agradece. Mariana, tá pronta? Prontíssima, curiosa. Quero me inspirar nessa mulher aí que foi uma desbravadora. Estamos aqui por causa dela, diga-se de passagem. Acho que o papo vai ser incrível aqui hoje. Vai ser. Vou dar um pouquinho de contexto para quem está nos ouvindo. E a Mari vai trazer toda essa história de pesquisa de anos que ela dedicou para conhecer mais da história da Eufrásia Teixeira Leite. A Eufrásia nasceu no Rio de Janeiro, em Vassouras, em 1850. Pensa só, hein? Faz tempo. E foi embora para a França, ali, nos seus 23 anos, com a irmã mais velha. E, em Paris, começou a se aventurar pelos investimentos em ações pelo mercado internacional. A Mari vai trazer mais contexto. Ela investiu em vários países. Só que uma das grandes barreiras que a Eufrásia quebrou foi era uma época que mulheres não podiam nem ter seu próprio negócio. Quem dirá? Investir o seu dinheiro. Que, muitas vezes, elas nem tinham controle sobre ele. E aí, esse paninho de fundo muito rápido. Mari, conta mais para a gente sobre a Eufrásia. É uma história super inspiradora. Que te inspirou. E que fez você estar aí há quantos anos pesquisando, hein? Eu estou já há 11 anos pesquisando. Nossa. Começou na monografia, né? Na universidade. Eu já estava trabalhando numa corretora em mesa, né? De transação. Então, eu fazia negociação de RED, de mercado americano. E eu olhava para o lado e não encontrava mulheres. Então, quando eu levei isso para a faculdade, eu falei... Nossa, quem foi a primeira mulher a investir? Na verdade, comecei com essa pergunta. Mas eu nunca imaginei que seria 1850, que era uma brasileira. Começou com uma reportagem do Elas e Lucros, uma revista que a Mara Luque tinha, falando que tinha uma mulher investida em vassouras. Aí, eu dá um Google lá, porque eu não sabia nem muito bem que vassouras era uma cidade. Liguei lá para o museu. Falei... Ah, o que vocês têm aí, né? E eles falaram, olha, Mara Luque, a gente tem um... Teve, caixa. Pensa aquela pessoa que nunca nem esteve no museu, né? Que ia no museu com a escola. Então, eles falaram, para você vir e olhar, você tem que trazer um papel da faculdade. Falei, beleza. Levei o papel, tirei uma semana de férias, né? Eu tinha direito. E fui. Mais ou menos 400 quilômetros de São Paulo, né? Vassouras do interior do estado do Rio de Janeiro. Uma cidade histórica. E chegando nesse museu, eu comecei a olhar essa documentação. E a minha impressão, né, até então, que a gente lê os clássicos, né, de história do Brasil, formação econômica, é de que não tinham essas mulheres, não tinham mulheres nessas histórias, né? Então, se a gente for olhar, são os portados de Beto Freire, enfim. E aí, quando eu peguei os documentos e comecei a ver, assim, eu fiquei chocada de ter documentos extrato bancários, assim, do inventário do Euprase, de países desde da Alemanha a escritos em árabe, né, do Egito, extratos de bancos já conhecidos, né? Então, Deutsche Bank, a banca comercial italiana, olhando para... Como uma mulher que não podia votar, né? Porque vamos pensar, então, 1850, ali, ciclo do café, na época do Império, então, ela não podia votar, não podia ir para a universidade, não era permitido, e aí não era nem só no Brasil, né, na Europa ainda também não. E, quando ela perde o pai e a mãe, que é aos 22 anos, ela não podia, na sequência, a profissão do pai, né, que ele tinha uma empresa de comissário, que é uma empresa que exporta café, né, a função dele ali era receber do produtor as sacas, o que tinha sido produzido, e fazer a negociação de exportação. Mas, segundo o Tribunal do Comércio, que é a legislação de 1850, não poderia ser uma mulher a seguir com o negócio, a não ser que ela fosse casada, ou ela estivesse sob uma tutela, né, que se ela tivesse um filho, fosse viúva, tivesse um filho que assinasse com ela e tudo. E aí, então, vendo que ela não conseguiria seguir por isso, ela e a irmã vão para Paris, e Paris está numa efervescência no mercado de capitais, né. Então, 1873 é quando elas chegam, e Paris ali como centro do mundo, como possibilidade de investimento, e aí ela começa esse processo. E é muito interessante que ela entende, né, ela vê essa possibilidade de investir seria uma profissão para ela, né, uma possibilidade de ser uma profissão, que ela não tinha enxergado ainda em nenhuma outra, nenhuma outra opção no universo que ela tinha visto. Eu achei tão interessante que ela viu no mercado, né, de investimento, no mundo dos investimentos, investindo em empresas, uma forma de empreender. Eu achei isso, assim, uma sacada tão incrível. Você imagina só, a gente está pulando de 1873, 1874, uma mulher, uma jovem, né, até então sem nenhuma experiência, o quão audaciosa ela foi, né, de desbravar o mundo fora do país de origem, e num mundo que, se hoje ele é dominado por homens, imagina nessa época, né. Eu achei, assim, realmente incrível essa parte da pesquisa. E ela tem uma restrição bem interessante, viu, Ana, porque, por exemplo, chegava na Bolsa, é como o fregão viva a voz, né, era aquela coisa antiga, então você tinha no térreo, no Paris a Bolsa tem dois andares, então no térreo tinha os círculos lá de negociações, os pits, e só que uma mulher não podia ficar ali, porque trombar fisicamente com o homem era considerado trombisco publicamente. Ela assistia um fregão do segundo andar, e aí ela tinha um agente que descia com a boleta, a boleta é aquele papel que a gente passa, né, a orientação de compra e de venda, e o preço que você quer do ativo que você escolheu, para descer no fregão ali e poder executar a operação. Então eram restrições que, às vezes, hoje a gente pensa, né, ah, é um ambiente hostil, mas na época eram leis mesmo, né, não era permitido, não era... E às vezes a dificuldade, eu imagino, assim, né, de quem ela espelhou, né, para quem ela olhou, que de fato ela pôde sonhar com isso, porque é muito difícil, né, se você não vê ninguém, você sonhar, e pensando que no caso da Eufrásia, né, a gente teve uma americana, três anos antes da Eufrásia, que abriu uma corretora de valores nos Estados Unidos, que é a Victoria Woodhull. Só que a Victoria, no momento que a Eufrásia começa, ela tinha quebrado, a corretora não deu certo, e ela estava sendo, assim, destruída, vai, publicamente, porque a Victoria tinha questionado essa ideia do feminino, né, do século XIX, de que a mulher tem que ficar num ambiente privado, de que ela estava mexendo com dinheiro, então a Victoria é retratada sempre como uma bruxa, como uma mulher com coração de pedra, as pessoas são muito agressivas, de que ela, assim, ela não devia ser nem escutada ali no processo, né, que ela estava fazendo da falência, porque não era um descabimento tão grande uma mulher estar ali, que era um ato de loucura, então não tinha que receber nenhum tipo de atenção. Então eu acho isso bem curioso, assim, muito próximo dela ainda tem esse evento, né? Sim. Não, e aí pensando um pouco ainda nesse gancho que a Ana trouxe dela ser uma empreendedora, ter visto oportunidade no mundo dos investimentos e ainda não ter representatividade, como você falou, Mari, como é que era essa operação, assim? Porque outro dia você estava dando uma palestra e você contou um pouquinho de quantos países ela conseguiu investir o dinheiro dela. Mas aí eu queria saber, o dinheiro era a herança que ela tinha recebido da família, né? Mas ela conseguia enquanto mulher investir direto? Ela tinha que passar a ter um intermediário sempre? Como é que ela acessava esses mercados? Numa época que a internet, ela estava muito longe de ser algo aí, né, útil na vida das pessoas? É bem interessante esse ponto, porque a forma de investimento para um homem seria muito parecida com o que era o pregão Viva Voz, que a gente conheceu ainda aqui mesmo aqui no Brasil. Você ia, né, se cadastrava ali como investidora e você tinha direito a acesso a uma lista, né, de ações que estava para uma bolsa, né? No caso da Bolsa de Paris, que ela começou. Aí, disso, ela... Só que ela, como mulher, ela podia ser investidora, mas ela não podia, como eu expliquei, ela tinha que ficar no segundo andar. Então, ela via o que estava acontecendo e passava as ordens para essa pessoa que descia. Agora, no banco, né, tem registros de jornais que, por exemplo, uma mulher ir a uma agência bancária ou tentar conversar com... Então, tem um registro de 1902 de que foi pedido de alguns bancos que a mulher não fosse fisicamente à agência, enfim, ao local que eles estendiam, né, e fizesse isso por telefone, né, o que estava no início do telefone, ele fizesse ou por carta por telefone, para que não perturbasse o ambiente ali que eles tinham, né, de operação. Então, no caso, eu frase às vezes, passava essas orientações, mas a Bolsa em si, a estrutura do que a gente imagina, de ações, isso ainda é muito... Isso é muito similar ao que tinha na época, né, só que você não tinha gráfico, né, o gráfico, ele é bem posterior, ele é de 1898 ali do Charles Down, então seria o que hoje a gente vê como... A gente ainda vê como tape reading, né, a leitura de fluxo. Então, as decisões ali são tomadas pela compreensão do cenário, né, e do fluxo financeiro que está sendo movimentado. É tão curioso, eu coordenei, né, a publicação de um livro, na época, na associação que eu trabalhava, que estava completando 40 anos. E aí eu fui buscar também muitos fatos históricos, muitas fotografias de arquivo, foi um trabalho bem interessante, esse livro é o meu xodó, assim, até porque ele nasceu dias depois do meu filho. Eu estava ali na disputa para saber quem ia nascer primeiro, né, falando do meu filho, ó, segura a onda aí, porque o livro ainda não foi publicado e tal. Então, foi uma época, assim, bastante interessante da minha vida também. E eu me lembro de algumas fotos, e elas foram para o livro, como as pessoas marcavam a cotação das ações, era com giz. Então, pensa que era uma lousa gigantesca, que eles pegavam uma escada, isso na bolsa aqui de São Paulo, e iam marcando aí o preço da ação naquele minuto. Aí tinha lá todas as ações, aí depois saiu uma nova, né, leva de negociação, eles apagavam e anotavam tudo outra vez. Então, é um processo interessante de como a digitalização ajudou, né, no processo todo de modernização, mas a origem, né, a troca ali de mãos dos ativos é como é hoje, né, do jeito que era, de uma forma absolutamente analógica, ela é hoje, mas de uma maneira totalmente eletrônica. Então, é super interessante de ver essa história. Mas tem uma coisa que eu queria comentar. Tempos atrás, e o que a gente mais vê, né, por aí, infelizmente, são fraudes financeiras e tal, e um dos artigos, né, lá do Valor que eu fui escrever, eu estava vendo, né, pesquisando um pouco sobre fraudes financeiras, e para minha surpresa, a primeira fraude financeira identificada também foi no século XIX, com uma mulher que se chamava Sarah Emily Rohn, ela fundou um banco lá em 1870, também, nem nessa época que você está trazendo, e era um banco voltado para mulheres, e ela, né, até então, né, a história parece ser muito boa, porque você acabou de relatar, né, o quanto a mulher era excluída, não podia entrar em uma agência bancária, não podia ter uma conta no banco, precisava da tutela e autorização de alguém, então, ela criou um banco que era exclusivo para as mulheres, e aí que começa, né, os indícios de fraude aqui, que na época não era conhecido, obviamente, que prometia uma rentabilidade de 8% ao mês. Uau! Era, imagina só isso, em 1870, uma rentabilidade dessa, e aí é super curioso que ela conseguiu atrair várias mulheres trabalhadoras, mulheres que não eram mulheres ricas, que estavam dispostas, né, a entregar as economias que elas tinham lá lá, fruto do trabalho delas, elas não tinham nenhum repertório para questionar, né, o que que estava fazendo com o dinheiro delas, mas ela teve aí um sucesso incrível, mas muita gente acabou entrando no esquema, que era nada mais do que anos depois, conhecido como o esquema Ponzi, mas tudo começou com uma mulher também, obviamente que aqui a história é triste, né, mas mostra também o quanto mulheres começaram a despontar nessa época, bem na época da eufrase aí. E um ponto interessante que eu acho é esse apagamento histórico, né, o fato disso não estar nos livros, né, nos livros de história, então a sensação é de que não existiu, mas quando a gente vai olhar documentos, a fonte primária, você começa a perceber quantas mulheres estavam batalhando ou tentando o seu caminho, né, independente se deu certo ou não a história de cada uma, mas elas estavam, de alguma forma, ainda tentando, né, os passos dentro dessa estrutura, dentro do sistema, até porque, se a gente for pensar, o movimento feminista, o mais conhecido, acabou sendo sufragista, né, de que a equidade seria através do direito ao voto, mas tem um movimento inglês que questionou que a equidade seria através do dinheiro, né, então, que é o feminismo financeiro, então, que a equidade viria quando as mulheres tivessem acesso e poder ao dinheiro, né, ao crédito, então, que é uma coisa que talvez, hoje, a gente não tenha cansado ainda, né, mas que elas estavam se questionando lá em 1860, assim, já de, e será que não seria de uma outra forma que a gente vai conseguir, mas, enfim, também não, poucas vezes são contadas, né. É, e falando nisso, Mari, qual é o tamanho do seu acervo de pesquisa? Então, são 11 anos de pesquisa, eu tive em 22 acervos, pessoalmente, né, fiz pedidos também online para outros, então, tive em Nova York, tive em Pernambuco, tive na Europa, é, e eu tenho 37 mil documentos sobre a UFRAB. Uau, 37 mil, nossa, nossa senhora. E dentro de tudo isso que você pesquisou, Mari, o que você achou, assim, mais curioso, né, a história por si já é curiosa, já é uma história incrível de ser contada, mas o que você falou assim, nossa, eu não acredito que ela fez isso ou que ela passou por isso? Eu vou trazer um ponto, porque, assim, eu olho a UFRAB e ela sempre foi uma inspiração, eu tenho até uma UFRAB num porta-retrato, porque eu sempre olhava e falava, nossa, se ela fez isso quando não podia votar, quando não podia ir para a universidade, quem sou eu para reclamar, né? Então, isso sempre foi um estímulo para mim. Gostei, gostei do ponto de vista. Sempre, né, tenho aquela coisa que está sempre aqui na minha visão perto do meu computador. mas, trazendo o que aconteceu nessa semana, inclusive do etarismo, né, em questão das mulheres, uma coisa que me chama a atenção é que, quando ela fez 50 anos, e para a época, 50 anos, era um idoso, era uma pessoa que se afastava já da sociedade, enfim, era muito difícil, foi nesse momento que ela decidiu investir em novas tecnologias. É 1900, tem uma exposição universal em Paris. E o que era essa exposição, né? Todo mundo inteiro mandava o que tinha de mais moderno, o que tinha de mais interessante para expor no seu stand. E nesses stands, então, tinha pessoas para falarem, né, sobre o que eles estavam, né, descobrindo, ou novas tecnologias ali, que, como a gente entende hoje também no mercado, você nunca sabe se aquela tecnologia vai seguir ou não, né? Então, ela tem um risco muito grande de performar, se ela vai ser um unicórnio. E aí, nesse momento, a Eufrase escolhe principalmente duas novas tecnologias, que é a questão da energia elétrica, de você, e aí ela investe no estado de Nova York para fazer uma empresa que está começando o cabeamento, enfim, a estrutura de energia elétrica, e o investimento na viscose, que era um tipo de tecido feito à base de vegetal, e não matando o bicho da seda. Porque o Fraser tinha toda uma preocupação também com os animais. Então, eu acho bem, esse é um ponto que nessa semana me fez refletir de novo, que ela, quando as pessoas imaginavam que ela iria se afastar, ou que ela vai para uma nova frente, novas tecnologias. E ela trabalha até falecer, aos 80 anos, é sempre muito ativa, então, os registros dela são até semanas antes dela falecer. que incrível, né? Que demais. Imagina, preocupada com as questões, né, as causas ambientais e novas tecnologias, porque isso é uma coisa que até hoje é um capital de risco, né? A depender de como você aloca e em que tipo de tecnologia, e é tão recente, né, essa preocupação dos investidores, e ainda é incipiente essa preocupação dos investidores, de onde vai o dinheiro, né? Qual é o impacto dos seus investimentos? Super interessante. Muito. Eu tenho uma curiosidade, é, depois desses 11 anos que você tem um contato profundo, assim, com a história da Eufrásia, e aí você olha o quanto o mercado evoluiu para tentar trazer mulheres, a gente sabe que está muito longe ainda de ser uma, de existir uma equidade, de as oportunidades, não, mas de ter ali um equilíbrio entre homens e mulheres investidores, mas que legado você vê da história e da luta da Eufrásia, seja por espaço, seja por mostrar conhecimento e capacidade, seja por, pela ousadia do pensamento, o que você vê hoje que ficou de legado, assim? Durante esses 11 anos foi indo a Vassouras, inclusive, a cidade que tem um museu e tendo contato com eles, eu achava a princípio que tinha um certo relapso de explicar quem foi o Eufrásia, quando eu cheguei lá não tinha essa dimensão, eu nem sabia que ela tinha investido em 17 países, estava ali operando com nove moedas diferentes, ela estava atuando com um portfólio em cinco continentes, em vários setores de investimento, então é muito difícil você também, hoje a gente sabe, um analista, ele faz a análise de um setor específico, então o pessoal lá, uma coisa, sei lá, saneamento ou ferrovia, mas ela investia desde a mineração do petróleo à ferrovia, à alimentação, em diversos países, então, o quanto isso, a complexidade de se fazer isso, hoje tendo todo o recurso de internet, de informações que a gente tem ali atualizadas, então, eu acredito muito que o legado dela tem essa questão da resiliência, quando eu olho hoje, a Frasa está no MUBI, o Museu da Bolsa de Valores aqui no centro de São Paulo, essa representatividade, então, quando eu falava, que eu falava muito sobre a Frasa, as pessoas começaram assim, foi daí que veio essa ideia de falar, ah, nossa, então, falando assim, eu quero ser uma frase, então, muitas mulheres, né, já tem, desde 2017, 2018, eu comecei ainda no mercado financeiro, né, falar sobre certificação, para as mulheres também participarem mais sobre a questão com profissionais, acabou vendo essa ideia do, dessa inspiração dela, né, do, ah, quero ser, quero ser com meu frase, e aí, não só para mulheres, né, isso, eu escutei diversas pessoas, assim, nossa, mas é tão surpreendente que ela conseguiu fazer, que, nossa, quem dirá é fazer um décimo do que ela fez, um centésimo do que ela fez, né. Que legal. Não, e eu acho, assim, interessante ter mulheres que desbravem esse tipo de caminho, porque, por mais que seja difícil ainda, é muito difícil, ele se torna um pouquinho possível, né, pelo menos, assim, quando a gente fala de grandes investidoras, porque, apesar da gente estar fazendo um trabalho de atrair mais mulheres para o universo dos investimentos, a gente tem pouquíssimas mulheres que se enquadram, a gente ainda não tem eufrásias, né, tanto tempo depois, né, dois séculos depois, a gente ainda não tem eufrásias. E tem uma outra curiosidade que eu li, que eu achei interessante, até ali na introdução, né, para a gente preparar para esse episódio aqui, é o fato de que ela embarcou para Paris com uma herança na mala, né, e fez dessa herança boa fortuna, um meio de investir, de empreender em diversos setores, como você citou, e quando ela morreu, ela não deixou a herança, né, ela acabou deixando muito pouco para a família. Aí eu tenho duas perguntas, primeiro, se ela realmente casou em algum momento, se ela teve filhos, como era essa configuração familiar dela, e como é que você avalia essa escolha dela? Obviamente que muitas pessoas com grandes fortunas, principalmente sediadas em outros países, fazem, né, a sua transmissão de fortuna para fundações, para investimentos em causas que sejam causas interessantes, de impacto de longo prazo, mas eu achei curioso, porque, primeiro, a gente tem uma cultura de herança quase nula aqui no Brasil, né, ninguém se organiza para isso, minimamente, e tem uma preocupação excessiva de se fazer fortuna e deixar para a família e não devolver isso para a sociedade. Então, a minha pergunta é isso, como é que ela era com essa configuração familiar e como é que você vê essa decisão dela de ter doado boa parte da fortuna dela? Grande coisa. a Eufrase, ela se relacionou com Joaquim Nabu, com o abolitionista, que foi deputado, enfim, batalhou por essa causa, por 14 anos. Então, quando eles viajam no mesmo navio, vão para a França, eles chegam a ficar noivos, só que a grande discussão era casar na França ou no Brasil, porque se casasse no Brasil, o patrimônio é sempre gerido pelo marido, segundo a legislação da época, então ela não tinha, ela não poderia continuar. Se ela casasse na França, poderia se tentar um acordo, colocar dentro da cláusula, uma das cláusulas do casamento, que ela faria a gestão do patrimônio. E aí, os dois ficam nessa discussão, por mais que eles também tenham um relacionamento que você vê, ela sempre dá opinião, inclusive, do posicionamento político, se ele deveria se candidatar para o Pernambuco ou para o Rio de Janeiro, eles têm essa conversa bem aberta, mas eles não conseguem chegar a esse acordo. Então, o Nabucco diz que ele tinha uma função no Brasil e ela diz que entende, mas ela também diz que não consegue, não seria possível para ela abrir mão da gestão do que ela estava fazendo. Então, ela segue do Pernambuco casa, enfim, segue com a família dele e ela vai continuar a carreira dela em Paris e de Paris ela vai ampliando, então depois ela vai para a Bolsa de Londres e depois para a Bolsa de Nova Iorque e também aqui no Brasil, vai cada vez mais ampliando o escopo de negociação dela e a estrutura que ela tem. E, nesse segundo ponto sobre a questão da herança, de fato, ela deixa uma parte mínima do que ela, não é nem um milésimo praticamente do que ela deixou, ela deixa para uma prima, mas a estrutura do patrimônio dela eu acho que aí ela tem uma visão muito de uma gestão pública de impacto, porque uma fundação em si ela não poderia ter, porque a legislação brasileira também não permitia, então no pensamento dela e o que está registrado no testamento é pegar a fortuna que ela tinha nesses diversos países, transformar isso em dinheiro, o dinheiro ser centralizado no Brasil, no banco que ela tinha conta, e com esse dinheiro comprar títulos do governo para que construíssem com parte disso hospital e escolas. Que incrível, gente. É, e parte do título, né, de que rendesse dos títulos do governo mantivessem essas instituições. Esse é o pedido que ela faz, que ela organiza. Foi feito dessa forma? Temos várias dificuldades com a execução do inventário, o inventário demorou muito para ser executado, foram 22 anos para conseguir executar, então não aconteceu exatamente da forma com que ela fez o pedido. Mas pensando numa cidade que estava com o solo exaurido, né, do café, que não tinha nenhum tipo de indústria ou de forma de renda, eu acho que ela parou e pensou o que é mais importante agora, né, bom, hospital e educação para essa cidade pensar o que, enfim, pensar o que poderia fazer para o futuro. Nossa, muito legal isso, muito legal. Eu só tenho uma coisa para dizer, eu quero ser o Frásia. Eu quero ser o Frásia. Não, ela foi, ela teve visão, uma visão de futuro, uma visão disruptiva até o fim da vida, simplesmente. Olha só. surpreendente, né, isso com 80 anos, né, e ela passa, ela passa pelo momento da quebra da bolsa, um ano antes de falecer, né, então, em 29, tem a crise nos Estados Unidos, e ela já tinha feito um movimento dois, três anos antes em vio de capital para o Brasil, ela compra terrenos em Copacabana, faz loteamento, então, você vê que tem momentos em que ela está mais exposta, né, à lotividade do mercado, mas em 1927 ela já estava fazendo transferência de capital para o Brasil em aquisição desses terrenos. Tudo isso, assim, né, pensando que, né, da onde vinha essa ideia, da onde vinha essa percepção, e hoje eu, tem uma visão, quando ampliou a pesquisa, uma coisa mais para os registros da embaixada, né, e para os jornais da época, em Paris, é que ela passou a fazer eventos sociais, né, e culturais, em que ela podia estar presente e encontrar diversas pessoas de outros países, e com isso ela ter uma visão do cenário, né, do que estava acontecendo de fato com esses países, e aí as decisões dela de escolha, né, então, de investimento, então, tem um vínculo. Até networking ela fazia. Sim, gente, o que ela não fazia, não é? É. Mas aí tem um ponto muito curioso, que ela tinha essa percepção, que eu acho que às vezes a gente também, a gente quer fazer tudo, né, ela, por exemplo, ela se via como investidora, e aí, de fato, era o que ela, né, fazia no dia a dia, não podia ser chamada assim, né, porque, enfim, não era uma função que existisse ali, mas ela, ao mesmo tempo, ela fazia parte de uma associação de artistas amadores, então, como artista, ela se via amadora, né, então, ela tinha várias aulas, tinha uma questão no Louvre e tal, mas, nisso, ela se vê como amadora, e como investidora, como a profissão dela. Que curioso. Humilde ainda, por cima. É, demais, demais. Incrível. Eu acho que você trouxe um ponto, que essa semana, dessa coisa do etarismo, quanto foi debatido, e recentemente, a gente teve a cerimônia do Oscar, que a ganhadora do Oscar, falou uma frase incrível, né, jamais permita que alguém diga que o seu auge já passou, e aí, isso prova, que a gente sempre tem algo a aprender, sempre tem algo a ensinar, a gente sempre pode chegar em lugares que a gente nunca, de fato, imaginou, e, de novo, quando a gente vê uma história como essa, a gente saber que é possível, né, que é provável acontecer, por, mesmo que as condições sejam improváveis, ou até proibitivas, né, objetivamente, que era o caso, mas que se torna possível trilhar o caminho, que a gente definir, incrível, eu quero ser a frase a mesma, agora, já, gostei muito, gostei muito, e, Mariana, esperaremos o teu livro, com ansiedade, não é, Ana Leone? Autografado. Autografado, por favor. Não, nem recebo. Com certeza. ficaremos aqui no aguardo e na torcida para que essa versão e-book se transforme num belo livro para a gente poder divulgar aqui também. Muito legal, viu? Parabéns pela tua pesquisa, parabéns pelo empenho, pelo propósito, enfim, é muito legal te ver falando disso também, porque a gente também se inspira quando vê alguém que é apaixonado por um assunto falar daquilo, né? Então, isso é muito bacana. Mari, foi muito legal te ter aqui, viu? Volte outras vezes. E mergulha com profundidade, que isso é uma coisa muito, acho que é importante da gente enfatizar. Parabéns de verdade, fiquei curiosíssima em conhecer o teu livro, espero que ele vire um best-seller, porque eu quero saber tudo dessa mulher. Super, né? Obrigada pela oportunidade. E é isso, né? Quando eu posso falar sobre a frase, eu tenho até essa oportunidade que vocês me deram. Eu sempre acho, é esse propósito, né? De passar essa história, de que essa história, né? A gente veja que foi uma brasileira, né? Ela passou por tantos obstáculos e ela conseguiu fazer o que ela sonhava. Então, que inspire muitas mulheres. Incrível. Muito, muito obrigada, Mari. Espero que esse episódio tenha inspirado todas as mulheres que nos ouviram aqui no Investidor em Foco, que vocês reflitam e não duvidem da sua capacidade. Saiu frase lá em 1850, não duvidou. Quem somos nós para duvidar, né, gente? Obrigada mais uma vez a toda a audiência. A gente está de volta na semana que vem. Até lá! Tchau!